Bom dia a todos. Hoje convido você a se unir nesta oração especial. Buscando paz e proteção, vamos nos colocar na presença de Deus, para receber sabedoria e foco para o nosso dia. Que este momento seja de renovação e entrega, permitindo que o Senhor guie nossos passos e encha nossos corações com os frutos do Espírito. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal, dar seu like e deixar um comentário. Eu tomo posse dessa oração. E compartilhe com todos que precisam se conectar com Deus, neste início de manhã. Vamos juntos orar. Amado Deus, neste novo dia que se inicia, venho a Ti com um coração aberto, pedindo a Tua paz que excede todo entendimento, conforme Filipenses 4, 7 nos ensina. Que a Tua tranquilidade envolva minha mente e meu coração, guiando-me em cada passo que eu der. Senhor, rogo a Tua proteção sobre mim e sobre aqueles que amo. Como diz em Salmos 91 e 11, tchau, tchau.